Até esta sexta-feira, as prefeituras do Estado do Bará irão receber a última parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM de 2016. O valor estimado será de R$ 284.625.776,08, que será depositado ainda hoje. O valor referente ao terceiro decêndio de dezembro será de R$ 71.612.677,47, já com desconto de retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O outro valor que deve ser depositado é o referente ao Fundo de Multas de Repatriação, conforme medida provisória do dia 19 de dezembro do presidente Michel Temer, este valor que seria repassado somente no início do ano de 2017 será antecipado aos cofres públicos estaduais e municipais, também até esta sexta-feira. O montante do Pará é de R$ 156.087.943,39, sem a retenção do Fundeb. O valor bruto chega a R$ 195.109.929,24. O município de Bragança receberá um pouco mais de R$ 1,5 milhão. Pelo menos o valor referente ao Fundo de Repatriação, segundo o prefeito interino Nádison Monteiro, será para pagamentos de servidores com salários atrasados.